Música Mike aproveitou pra fazer o corte Léo Abertura não foi boa Belíssimo lance do Betinho Mostrou a habilidade Trouxe o jogo pro meio Bateu pro gol Fábio Tapa na bola Betinho O camisa 8 do Boa Esporte Olha só Ele conseguiu se antecipar Tomou a bola Deixou o Tinga pra trás Dançou na frente do adversário E bateu bonito com a perna direita O Fábio sempre Música Mike Preferiu na frente Elbe Acabou perdendo pro Betinho Filipinho se apresenta pro jogo A sobra da equipe do Boa Esporte Betinho Ele pega bem de fora da área E bateu pro gol Fábio A bola foi fazendo uma curva Pro lado esquerdo do Fábio Observe Chute do Betinho Ela foi fazendo uma curva Tá lá pelo lado direito Luan se antecipa Toca de cabeça Alisson Ele é baixinho né A bola ficou um pouquinho mais alto Passou por cima dele Não tão baixo Depois de mı com a bola A bola foi que o A bola foi que a bola foi 2 3 3 5 6 4 5 6 E para o Samúdio, errou o passo o Samúdio, o Moisporte vai tentar sair para o contra-ataque. Betinho, ninguém aberto pela esquerda com opção, ele ficou sem ter para quem mandar a bola, né? Por isso teve que prender o lance e acabou sofrendo a falta. Conseguiu uma jogada sensacional para cima do Mike. Betinho, divide, ganha. Ainda o Betinho, tem o Marinho para jogar, conseguiu o cruzamento, a defesa... Conseguiu escorar com o Marinho do Orizete, abertura pela direita. Fábio Júnior, protegeu bem, abertura na direita. Chega muito bem o Moisporte com o Betinho, fez muito bem o Breck, outro mais, ainda o Betinho... Já está do lado dele, Kleber Santana passa, ele prefere a jogada com o Tinho, o passo foi muito ruim. Pedrinho, está na jogada. Passe na frente para o Michel Douglas, chega a defesa para tirar, passa o lado direito para o Thiago Carvalho. Bom passe na direção do Betinho. Buscou o jogo com o Malaquias, a devolução lá na área para o Betinho, o Matheus pegou firme. E sentiu lá o Matheus. Bela jogada do ataque da equipe do Boa Esporte. O Malaquias mandou um bolão para o Betinho, esperou o tempo certo para o Matheus. O Malaquias mandou um bolão para o Betinho. Ela bateu ali como num jogo de Pebolim, vai sobrando para o Rudinei. Perdeu o Rudinei, Betinho. Dejair. Alun Dias. Passou da bola, voltou para pegar. Mas aí chegou firme, e como chegou firme o Betinho. Música 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 Buscou ali na segunda trave alguém, não tinha ninguém de uniforme vermelho naquela posição O Boa retoma essa bola com o Betinho O Vasco escapa pela primeira vez para o campo de ataque Aranda para o lançamento aqui para a ponta esquerda Primeiro o Betinho tirando essa bola Passa a bola para o Felipe Bastos Sobra foi do Daxon Felipe Bastos Se chocou ali com o Betinho Estudando Boa jogada do Betinho Perna canhota na bola Vem para a jogada Ainda o Guilherme puxado pela camisa O Áfrio deu a vantagem Betinho bateu para o gol E a bola pegou na trave Explodiu no travessão E foi para fora O Matheus não chegou Já já a marca de 30 de jogo Neste segundo tempo Fez o corte ali no meio O Betinho Dominou o Betinho Marinho Donizete Pode pintar o cruzamento A bola devolvida Ali para o Betinho Marcão O Betinho Levantou e o desvio Ali no meio do Betinho É escanteio para a portuguesa Faz ali uma embaixadinha Manda aqui para o meio campo Devolve o Betinho Lá vai o Reinaldo Brincar a marcação Essa bola para o meio da área Não tinha ninguém ali do Luverdense Ficou fácil Para o gol fazer o corte Rafael Passamos os 45 minutos O Vasco com o Pedro Quem devolveu a bola Para o Luan Ele para o lançamento Para a ponta Diego O Renan Vinha para a bola E o Betinho Foi quem se antecipou Mandando ela para fora Atos brasileiros Alan Dias Perdeu ali no meio Para o Betinho E vai ficando com o lateral O time do Boa Na marcação Do Pablo Pinheiro Retoma a bola o Betinho E colocou a ponte na frente Olha o Edno Boa a bola Travou a zaga Vem na sequência Betinho para o desarme Adrianinho Deslocado aqui pela direita Traz com ele a marcação Do Betinho Fica de frente para o adversário Tenta o passe na direção Do Juninho Betinho Betinho Juninho aperta Betinho faz bem o giro Fica de frente para o lance Fica de frente para o campo Da ponte preta O domínio Fernando Caranga Bom passe na frente Vai sair na cara do gol Olha o Boa Esporte Para abrir o placar Gol E o Paraíba de novo Fernando Caranga Rolou para o Betinho Betinho girou Vem a batida Gol Betinho É do Boa Esporte A briga fica assim Vai e volta De novo Eduardo Segura demais A bola Vai Betinho Antes Quando a bola está chegando Para o Caranga Ele já está se jogando Na bola Defesa espetacular Do Marcelo Tem goleiro que no susto cai E que passe agora Aqui na direita Para o Caranga Do Marcelo Tem goleiro que no susto cai E que passe agora Tem goleiro que no susto cai Tem goleiro que no susto cai Cortou Tiago Carvalho Malaquias Betinho Hoje na marcação Juan Dalbote Saiu bem De três o Betinho Vem para o contra-ataque O time não boa Passou também pelo Wendel E aí tem falta É agora o Wendel E o Ronieri Vai tentar Ainda deixá-lo em campo Errou o lançamento O Ronieri Betinho com a sobra Arrumou ali para o Marcelinho Paraíba Esse é o Filipinho Marcelinho Paraíba Tenta tirar do Paraná Não consegue De volta a bola com o Betinho Procura alguém para tocar Girou em cima do Edson Sinta o Betinho 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 3 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri